Música Minha gente, 5 de junho de 2019, dia mundial do meio ambiente, os órgãos ambientais da cidade de Ubar, com o apoio da prefeitura municipal, promoveram uma série de ações, uma série de eventos nestas datas, uma semana inteira de eventos. E nesse primeiro dia, pela manhã, aconteceu um evento lá no Horto Florestal, uma caminhada, uma trilha ecológica e nesta noite palestra aqui na Câmara Municipal. Primeiro palestrante, o prefeito municipal, o doutor Edson Teixeira Filho. E no intervalo entre uma palestra e outra, uma homenagem muito justa e merecida à promotora de justiça e curadora do ambiente do município de Ubar, da comarca de Ubar, doutora Thais Lamim, que infelizmente está deixando o Ubar, foi promovida e vai para Juiz de Fora. Parabéns pela homenagem, muito merecida e muito obrigado por tudo que a senhora fez pelo município e pelos municípios da comarca. Obrigada aos cidadãos de Ubar por me acolherem durante a minha estada aqui, foram 12 anos. Eu fiz o meu trabalho, sabe, Sodré? É o que eu tinha que fazer mesmo. unido ao fato de que eu gosto muito da causa ambiental. Então, eu realmente, para mim é uma causa desafiadora, é o que eu gosto de fazer. Então, para mim foi um grande prazer estar trabalhando com isso aqui. Então, é isso, tudo que eu fiz foi assim, muito prazeroso. Hoje é o último dia da senhora como curadora do meio ambiente aqui da comarca. Sim, hoje foi o meu último dia, foi a minha despedida, né? Tivemos a nossa despedida lá no trabalho e hoje aqui, com essa homenagem maravilhosa, perto de pessoas com quem eu trabalhei, assim, intimamente, né? Com os órgãos ambientais da Secretaria Estadual, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental, a Supran e também o prefeito, né? Que também é o município que representa, que também é o órgão que acaba fiscalizando a questão do meio ambiente urbanístico, o meio ambiente cultural. Então, a gente, são as pessoas, o órgão da defesa civil, são as pessoas com quem a gente trabalha intimamente, ligado para buscar, realmente, a proteção do meio ambiente. Doutora Thaís, uma despedida é sempre dolorosa, não? Sim, muito dolorosa, porque são 12 anos em Ubar e a gente fez grandes amigos aqui. E eu tenho Ubar, assim, como minha segunda cidade, né? Depois da minha terra natal, Juiz de Fora é Ubar. Sou cidadã honorária daqui, minhas filhas nasceram e já vieram para cá pequenininhas, estudaram aqui. E eu sempre sofri muito com os problemas de Ubar, né? E que sempre o melhor para a população. Eu sofro, às vezes, quando algum cidadão reclama de uma falta de água, de um buraco ali feito pela Copasa, né? Eu ouço o seu programa e as pessoas reclamando, aquilo parte do meu coração. E eu, assim, dentro das minhas possibilidades, eu sempre tentando melhorar a vida do cidadão. Lógico que, como promotor, a gente tem um certo poder, mas ele também é limitado. A gente investiga e requer ao juiz, né? Entrega na mão do judiciário. Esses órgãos ambientais que estão promovendo todos esses eventos, ou um evento cercado de vários momentos, como é que eles eram quando a senhora chegou e como é que a senhora deixa cada um deles agora? Por exemplo, a Polícia Militar Ambiental, ela cresceu muito. Hoje em dia, a qualidade dos boletins de ocorrência são, assim, os boletins são impecáveis. Hoje eles têm um anexo fotográfico, eles respondem a aquisitação, que são praticamente uma prova pericial. Praticamente uma prova pericial. Hoje nós fazemos medição de ruídos, nós temos uma pessoa para medir ruídos de poluição sonora, coisa que a gente não tinha aqui na comarca, né? As empresas e estabelecimentos comerciais faziam barulho, as pessoas reclamavam dos barulhos e não tinha como provar. Hoje nós temos. Hoje nós temos uma organização não governamental chamada APA, nós temos outra chamada ADA, que cuida dos animais, que estão recebendo subvenções nas multas ambientais e que estão promovendo projetos de recuperação ambiental, projetos de educação ambiental. Isso não existia quando a gente começou o trabalho. Estavam engatinhando ainda. A SUPRAN, hoje, mudou totalmente de postura. É uma postura mais alinhada com o Ministério Público, ou seja, alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com uma questão de mais transparência, de mais moralidade administrativa. Então, eu acho assim, e houve uma grande visibilidade do Ministério Curador do Meio Ambiente, as pessoas passaram a confiar muito no Ministério Público, aumentou o número de denúncias, as pessoas viram que realmente degradar o meio ambiente pode trazer sérias consequências. Não só a ela, mas ao próprio meio que a pessoa vive. É um tiro no pé, vamos dizer assim. Aumentou também, doutora Thais, a sensibilidade, a conscientização de cada um de nós, cidadãos, com relação a preservar tudo isso que está aí? Sim, eu acho que sim. Até pelo que nós vivemos aqui, aqueles dois anos de falta de água, as pessoas sentiram na pele o que a falta de um recurso ambiental pode trazer para o cidadão. Então, eu acho que até esse sentimento, até do município, de fazer um programa de pagamento pelos serviços ambientais, não é programa projeto, de pagamento pelos serviços ambientais, foi até uma reação a essa falta do recurso hídrico, que nós sofremos muito. Então, foi até didática essa falta de um recurso hídrico. Então, eu acho que o povo está mais consciente, sim, que toda ação tem uma reação. Qual é o maior legado que a promotora de justiça, doutora Thais Lamim, deixa para o BAE e para a comarca? Eu acho que é a coragem. Acho que é a coragem. E mostrar que se você tem coragem e vontade de fazer, você pode conseguir. E o amor ao meio ambiente, o amor à causa ambiental, assim, ao direito ambiental, que às vezes é uma matéria esquecida pelos magistrados, esquecida pelos estudantes de direito, mas que eu acho que é uma das grandes matérias do futuro. Que eu acho que a matéria do futuro para o estudante de direito entende que futuro, quem sabe essa matéria vai ser, assim, muito procurado. O mercado vai estar procurando muito essa pessoa. Para empresas, defesas, recursos administrativos, consultorias ambientais, tem crescido muito esse mercado. Depois da homenagem, a doutora Thais fez referência a cada órgão, enalteceu a postura do prefeito, que deixou de ser prefeito nessa noite para ser um palestrante em favor da causa. E a senhora deixou, no final, como diz lá o poeta, um abraço para o BAE, um abraço bem apertado para o BAE. É, como diz o poeta, se o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, eu quero dar um abraço, pegar o BAE e dar um abraço bem apertado, para que ele fique no melhor lugar do mundo, a cidade fique no melhor lugar do mundo. Uma carioca, mais mineira do que nunca, mais ubaense, que deixa aqui grandes amizades e um legado também. Então, nosso muito obrigado por tudo que a senhora fez. Acho que tudo que a senhora recebeu aqui de homenagens, não só nessa noite, como nas datas anteriores, acredito que tenha sido todas merecidas. Então, em nome da população de o BAE, em nome da comarca, doutora Thais, muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço aos cidadãos ubaenses pela paciência e pela afetuosidade, tá? Muito obrigada. Sejam felizes. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o BAE promoveu com órgãos ambientais uma série de eventos, uma série de ações nessa data e nessa noite de quarta-feira aqui na Câmara Municipal, o prefeito Edson deixou de ser prefeito por uma hora, mais ou menos, para ser palestrante, que mereceu os elogios da promotora homenageada nessa noite, a doutora Thais. Viu, prefeito? Bom, primeiro, agradeço a vocês, tiveram hoje cobrindo lá também a nossa trilha ecológica. É importante que esse espírito do dia 5 de junho, ele passe em todas as etapas. Ali nós estávamos com a preocupação na juventude, nas crianças, porque eu acho que esse é o mecanismo para nós buscarmos melhoria nessa área. E aqui já é uma palestra mais técnica, passar para algumas pessoas que possam influenciar, de alguma forma, na área de meio ambiente, as práticas que a prefeitura tem feito, as práticas que a prefeitura pode fazer e os trabalhos que vêm sendo realizados. A questão da doutora Thais, nós temos, sim, às vezes diferenças nossas, são de posicionamento, ela está numa atividade essencial de fiscalização da sociedade e nós estamos numa área administrativa, de prestação de serviço à comunidade. Sempre há a possibilidade de pequenas divergências de opinião, mas eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, sempre tive. Eu sempre falo o seguinte, as pessoas que são competentes, muitas vezes elas incomodam mais. Por que elas incomodam? Porque elas não ficam naquele momento de esperar as coisas acontecerem. Não, elas tomam a frente. É o que nós, eventualmente, procuramos fazer. Talvez daí ela tenha mencionado isso. Porque desde que nós participamos no COPAM, junto, nós sempre discutimos muito sobre essas questões, sabe? de agricultura, porque ela tem uma visão correta do ponto de vista do Ministério Público. Eu tenho a minha visão de sustentabilidade, sim, mas de produção agrícola, de produção comercial, produção industrial. A gente tem, às vezes, pensamentos um pouco diferentes. A finalidade é a mesma, trabalhar para um mundo melhor. Então, eu fico satisfeito dela ter falado ali, publicamente, sobre essa visão de não ser político, ser uma pessoa técnica, que privilegia, entre outras atividades, essa área ambiental, que é essencial. Eu falei ali agora mesmo com um grupo de pessoas. Não é uma área que todo mundo acha que tem que investir. Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão perceber que a sustentabilidade tem que ser a razão maior da nossa vida. Você pode produzir cada vez mais, usar tecnologia de primeira ordem, maquinário de primeira ordem, mas lembrando sempre de proteger o solo, de proteger a água, de buscar mecanismos que possam aumentar a qualidade e a quantidade de água. Doutor Edson, eu acho que o momento é oportuno de perguntar para o senhor sobre o orto florestal, aquela floresta que nós vimos de muito pertinho hoje. Isso que eu vi nas entrelinhas, que a sua administração pretende fazer mais investimentos naquela região? Eu já era para estar fazendo, senhor André. A gente deu uma paralisada em algumas atividades, que eu chamo paralisada. Você tinha previsto investir determinado número de reais em atividades que a gente acha que pode esperar um pouquinho mais em função de outras que são mais urgentes, como saúde, como educação e como outras atividades que a gente não pode abrir mão. Mas, enfim, ali é uma área que nós precisamos, sim, apontar soluções, melhorias. É uma área que pode servir a pesquisa, pode servir ao lazer, pode servir a visitas. Visitas, a pessoa que quer sair do calor de Ubar, fica ali 15, 20 minutos debaixo daquela matinha. Eu tenho certeza que ele se sente melhor. É lógico que essas visitas guiadas, elas vão ter que ser com muito cuidado, porque o que você não pode é colocar um número de pessoas que vá degradar uma área que você tem que proteger. E a ideia é essa, é investir, sim. E aí não é só falar assim, eu vou cercar o outro, não. É dar condição para que nós possamos receber as pessoas lá condignamente, para fazer aquilo que nós temos hoje, trilha. Mas se alguém quiser fazer uma pesquisa botânica, pesquisa de fauna, pesquisa da flora, ele terá toda a nossa atenção para poder fazer isso aí. Isso deve começar já. Esse som, hoje, foi o que a gente chama-se o pré-lançamento de uma campanha de revitalização, de melhoria daquele espaço ali. Muito obrigado, prefeito. Doutor Edson Teixeira Filho, portanto, ótima notícia, né? O orto florestal, aquela parte da floresta, realmente vai receber uma revitalização ainda nesta administração. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti